Bem-vindos de volta a esta 12ª Conferência de Valor à APA. A próxima sessão intitula-se Transferência e Partilha de Competências na Saúde. Estamos preparados? E conta igualmente com a moderação da jornalista Ana Peneda Moreira. Convido para o palco o orador desta sessão, Pedro Pita Barros, professor da Nova SBE, e os comentadores. Ana Sampaio, representante da plataforma Saúde em Diálogo, Leonel Fernandes, a representar a Ordem dos Enfermeiros, Hélder Mota Filipe, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, e Pedro Guimarães Cunha, presidente da direção do Colégio de Medicina Interna da Ordem dos Médicos. Temos esta pergunta, estamos preparados para a transferência e partilha de competências, e quando já pensaram na preparação desta sessão, comecei a pensar o que é que eu ainda não sei sobre a resposta, e é aquilo que eu acho que sei sobre a resposta, mas posso estar enganado, e portanto vamos testar algumas ideias, e portanto se vocês acharem que é tudo muito estranho, é verdade, é tudo muito estranho, afinal eu é um economista a falar, não é? Terem que ser necessariamente estranho, mas se tiverem perguntas, e espero que tenham perguntas, podem utilizar a APRAZ e colocando, que depois o painel tratará de as responder, não é? Eu depois diria algumas coisas também, mas em princípio o painel responde as perguntas. Ok, deixa-me começar pelo fim. Normalmente nós começamos estas palestras com uma introdução, mas creio que o assunto é suficientemente interessante para começar diretamente com a resposta à pergunta. E porquê começar pela resposta? Porque nós podemos ter vários níveis onde podemos pensar qual é a resposta que queremos dar. E no fundo a pergunta que lá está, estamos preparados para pede aquela resposta, sim ou não, é que o economista vai responder sim e não ao mesmo tempo, não é? E portanto, o meu papel é tentar responder porque é que é sim e não ao mesmo tempo e em quê. Primeira parte, em termos conceptuais, em termos de aceitarmos a ideia de ter partilha de competências, ter o que eu já chamava de task shifting, ter diferentes organizações de trabalho, termos equipas multidisciplinárias verdadeiramente a trabalhar dessa forma, em termos conceptuais, toda a gente concordará que sim. Vejo muito pouca gente a dizer que não, e portanto, nessa parte do se vale, se faz sentido, a resposta acaba por ser por sim. Mas então, a pergunta é então, se a resposta tende tendencialmente a ser por sim, porquê que ainda estamos a colocar a pergunta, não? O que é que se passa para colocar a pergunta? E o que eu creio que depois entramos nas outras dimensões. E as outras partes são, em termos culturais, e aqui eu vou falar em termos da cultura das unidades de saúde, eu não tenho a certeza que esta pergunta tenha a mesma resposta em todas. que todas estejam preparadas para dizer que sim a esta pergunta. E isto parece-me claro quando vamos vendo experiências, ou vamos vendo realidades diferentes em diferentes sítios, em que algumas parecem mais preparadas que outras, algumas têm uma maior prática desta partilha, e muitas vezes não é claro para fora quanto é que é dessa prática, é algo que se possa generalizar para todos, ou quanto dessa prática que se vai observando, é algo muito específico daquela unidade. E este é um aspecto sobre o qual eu tenho genuinamente dúvidas, daí eu não tenho a certeza, de qual é a regularidade que nós conseguimos extrapolar, porque tendo andando à procura de alguma informação sobre o que é que se passa, não encontrei nada, provavelmente talvez tenha sido falha minha, portanto, se vocês conhecerem bibliografia relevante, estudos relevantes, informação relevante, eu agradecia-me que a trouxessem para a discussão, para nós percebermos isso. Será que todas as unidades, em termos culturais, estão de facto preparadas para depois fazer isso? Eu pus ali unidades para cobrir todo o universo que vocês queiram dentro do sistema de saúde, porque eles, Serviço Nacional de Saúde, Foro do Serviço Nacional de Saúde, o que quiserem colocar. Aliás, até podemos ser mais concretos, aproveitando a vantagem de estar aqui no público, posso quase perguntar ao Sr. Bastionário da Ordem dos Farmacêuticos, se ele acha que todas as farmácias estão preparadas, ou se algumas estarão mais preparadas, do que outras para alguns destes aspectos, até em termos da cultura que tem a farmácia que existe. E isto parece-me uma primeira nuance nas respostas. A segunda nuance nas respostas é em termos operacionais. E também aqui não é claro para mim que nós sejamos, tínhamos já conseguido passar a parte conceptual de sim, estamos preparados, para conseguir fazer esta partilha de competências, ou aceitar a partilha de competências. Porquê? Porque, embora não tenha combinado com o painel anterior, foca muito em algo que também surgiu no painel anterior, que é a ideia de flexibilidade, e aceitar flexibilidade, aqui numa lógica não do trabalho individual, não da vida profissional individual, mas da organização em si mesma, aceitar que unidades diferentes dentro do sistema de saúde podem ter opções diferentes e isso ser ok. Ok? E portanto, nós podemos ter opções diferentes e unidades distintas, apenas porque a realidade de cada uma delas favorece essa diferença. e tendemos geralmente a ser demasiados partilhadores desta imaginação, tentar normalizar tudo com a mesma regra para todos, e se nós queremos ter esta ideia de partilhar competências, provavelmente vamos ter que aceitar que realidades diferentes poderão implicar escolhas diferentes em função das características de cada sítio. Portanto, este é um segundo ponto de dúvida. Um terceiro ponto de dúvida, e subindo um pouco mais, no fundo, na arquitetura do sistema de saúde, em termos financeiros, estamos preparados para isso ou não? E aqui também ponho uns pontos de interação, e ponho um talvez. Porquê? Porque se eu aceitar esta lógica de partilha de competências, então o passo lógico é pagar às unidades de saúde, de acordo com os resultados, de acordo com o desempenho que tenham, e não de acordo com os recursos que são usados. Que é também algo que se ouve muito, e que se diz que é o caminho, mas que depois, quando olhamos na prática, ficamos muito aquém disso, e frequentemente, a prática de dizer que se está a pagar de acordo com o desempenho, acaba por ser, na verdade, pagar de acordo com o que é historicamente habitual, e não de facto de acordo com o desempenho. E porquê? Porque pagar de acordo com o desempenho implica aceitar variabilidade, consoante o desempenho também varia. E isso também não é fácil. Porquê é que eu ponho ali um talvez, num som um bocadinho mais positivo, que a parte, dos termos, da parte operacional do sistema aceitar flexibilidade? Está associada a ideia de, por exemplo, com a corrida que agora existe à criação do LS, ou pelo menos, não sei se corrida é o termo exato, com o ímpeto reformista de criar mais OLSs, vamos pôr da forma como quiserem colocar, as OLSs são pagas por capitação, e portanto, de alguma forma, são pagas mais de acordo com os resultados que são esperados, do que com os recursos que são usados. E nesse sentido, deveriam permitir ter mais capacidade de aceitar as consequências desta flexibilidade. Mas, os tais poderão fazer toda a diferença, e tenho essas dúvidas. E portanto, começando pelo fim, a minha resposta àquela pergunta, no fundo, não é uma resposta, são quatro respostas, com a sua antiótica que quiserem ter. O que é que eu proponho fazer agora, nos próximos minutos? Começar a descascar um pouco porque é que eu cheguei a estas respostas. O que é que está por detrás de ter olhado para estas respostas. No plano das ideias, é relativamente consensual, se apresentarmos isto de uma forma genérica, o princípio de que vamos partilhar tarefas de acordo com as competências de cada grupo, de cada grupo profissional, de cada pessoa, etc. E portanto, o princípio geral não levanta geralmente grandes questões. O que é que depois complica a vida no dia-a-dia, ou na evolução, às vezes de ano para ano, no sistema de saúde? Primeiro, as competências dos grupos profissionais mudam. Evolvem ao longo do tempo. Não são as mesmas que são hoje do que eram há 20 anos atrás. Para mostrar que estava com atenção ao painel anterior, também aqui na saúde, temos a geração com as maiores qualificações de sempre. Acho que foi esse o termo que foi proposto na última sessão. Isso significa que não só têm mais qualificações, como mudaram provavelmente as posições relativas e aquilo que se pode fazer. E não tenho a certeza que nós tenhamos tido a capacidade no sistema de saúde de ir acompanhando estas mudanças das competências ao longo do tempo da forma que se justificaria ter acontecido. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é que a própria tecnologia tem mudado. A componente tecnológica mesmo de equipamentos, de fluxos de informação, de tratamentos de fluxos de informação, criação de conhecimento a partir de fluxos de informação tem mudado e permite novas possibilidades. E essas novas possibilidades criam também novas possibilidades não só de tratamento como de partilha destas competências. E mais uma vez eu não tenho a certeza que nós tenhamos até este momento feito uma reflexão adequada de quanto é que está a mudar e quanto é que ainda vai mudar com as novas tendências tecnológicas em termos do que é que cada grupo profissional pode fazer, pode, quer, deve fazer. Mas também temos que as necessidades e as capacidades dos doentes evoluem. São diferentes hoje. E a lógica de cada vez mais termos doentes que participam na própria gestão da doença obriga a ter uma partilha de competências, digamos assim, de grosso modo, com os doentes de uma forma que não existia antes. Alguma dela potenciá-la pela parte tecnológica ou pelo aumento do conhecimento que os próprios doentes vão tendo sobre as suas situações. Isto muda também a ideia do que é que é as competências que cada grupo, cada grupo de atores tem no sistema. E, portanto, embora o princípio esteja lá, a forma como nós acompanhamos a evolução destes vários elementos, hoje não tem correspondido a esse, ou a enunciar do princípio. E não tem surgido tão forte como provavelmente seria natural que houvesse, porque nós vamos tendo barreiras, muitas delas que têm a ver com cultura, com rigidez das organizações, com a incapacidade de aceitar soluções diferentes, com vários elementos que estavam associados com aqueles quatro pontos que eu tinha anteriormente. E, portanto, quando nós estamos a falar de transferência de competências ou transferência de tarefas, se quiserem dizer, ou papéis desempenhados por cada um dos lados, honestamente, em inglês torna-se mais fácil e mesmo assim não é task shifting que seria o termo adequado, será mais task allocation, que é, no fundo, quem é que deve fazer o quê? Será, talvez, a forma mais portuguesa de dizer a coisa. O que é que faz sentido cada um fazer? E, se nós olharmos aqui, vemos que muitas vezes a nossa discussão foca-se frequentemente em exemplos que têm a ver com transferências de tarefas ou transferências de competências ou partir de competências entre grupos profissionais e, frequentemente, médicos e enfermeiros, farmacêuticos e médicos, farmacêuticos e enfermeiros, andamos nas configurações possíveis, mas, cada vez mais, vamos ter possibilidades de transferir competências ou tarefas para soluções tecnológicas que estão a surgir com alguma regularidade e, portanto, vão aumentar, provavelmente, alguns dos aspectos. já tentarei dar dois ou três exemplos sobre isso. Temos transferência de tarefas para doentes e para os seus cuidadores. Muitos deles chamados cuidadores informais, mas que vão assumindo cada vez mais um papel importante nestas competências. Em que, muitas vezes, não é transferência partilha-te realmente, em que ambos fazem algo, ou, em outros casos, pode ser mesmo transferência. E, portanto, nós conseguimos partir do princípio de aceitarmos esta ideia para depois ver qual é realmente a partilha e a transferência que estamos a fazer nem sempre é totalmente claro e é mais difícil de, muitas vezes, de colocar em prática. Ora, quais são os três ou quatro exemplos óbvios que nós temos presentes? Muitas vezes fala-se a transferência da prescrição de medicamentos para enfermeiros qualificados, acompanhamento de doentes crónicos. Eu acho que, hoje em dia, já não há qualquer dúvida sobre a capacidade técnica disto acontecer, a questão que se coloca é como é que se faz acontecer num sistema de saúde estes aspectos. Mesma questão, quando se falou na vacinação de ser feita por enfermeiros ou por farmacêuticos, também não é uma questão de dúvida da capacidade técnica, é a capacidade da organização conseguir fazer isso. Mas também temos transferência na preparação da dispensa de medicamentos para robôs que podem fazer alguns do trabalho, da organização do trabalho e da preparação. Portanto, nós temos estes vários níveis de dimensão. Mas se vocês repararem, também temos muitas vezes muito o que eu chamei aqui transferência de tarefas por omissão. E talvez o exemplo favorito, para mim favorito, da transferência de tarefas por omissão é algo que me acontece na universidade também. Para não se sintam sozinhos no setor da saúde, no ensino superior acontece exatamente a mesma coisa. que é com a maior facilidade de hoje em dia de registro eletrónico de tudo e mais alguma coisa, muitas tarefas administrativas têm passado a ser deslocadas muitas vezes sem ser exatamente declarado que estão a ser para os profissionais. Para os profissionais de saúde. E portanto, quando as pessoas se queixam de mais burocracia, no fundo, o que elas estão a queixar é que está a ser pedido de tarefas e fazer registros e introduzir informação que antes ou não existia, não era recolhida daquela forma ou era recolhida por autentidade. E isto é uma transferência por omissão. É talvez um exemplo mais claro de transferência por omissão e é preciso saber se existe quantas transferências por omissão mais nós podemos eventualmente encontrar num sistema em que as pessoas vão assumindo papéis que não eram exatamente aqueles que estavam à espera de assumir mas para não haver um vazio isso vai acontecendo. E por exemplo, grande parte desta transferência por omissão tem muitas vezes a ver com a tecnologia, com a capacidade de lidar com a tecnologia e não haver uma atribuição de clara de quem é que tem o papel de lidar com essa tecnologia. Nós temos aqui não só aqueles exemplos óbvios mas provavelmente exemplos diferentes nós devemos procurar procurar perceber melhor qual é a tipologia que está presente e tentar perceber quando estamos a falar desses aspectos de transferência de competências quanto é que está a ser feito de forma propositada e quanto é que está a acontecer naturalmente. Eu trouxe aqui um exemplo mais negativo mas se calhar existem exemplos bons também portanto é uma questão de nós começarmos a colecionar esses exemplos e perceber como é que eles se têm organizado. A própria ideia de partilha de competências nós podemos organizá-las em três grupos que têm implicações diferentes naquelas dimensões que eu falei há pouco. Nós podemos ter uma partilha de competências que aposta na expansão das capacidades de um grupo profissional ou na expansão das capacidades de uma tecnologia ou na expansão das capacidades por exemplo dos doentes e dos cuidadores informais mas que é alargar o papel que tem. Passam a ter mais capacidade de fazer coisas que são importantes para o bem-estar da população dos doentes se forem doentes no caso. Temos depois parte da partilha de competências que funciona por delegação ou substituição que é quando temos transferências entre grupos profissionais distintos em que estamos a alterar as delimitações tradicionais do que é feito por cada grupo e quando se mexe nas delimitações tradicionais as tribos vêm ao de cima e têm-se os socos maiores. Mas também temos toda a transferência de competências que surge inevitavelmente ou quase inevitavelmente com a criação de novas tarefas ou a introdução de novas possibilidades quando vêm pelo lado da tecnologia. E nós temos muitos exemplos hoje em dia em que esse papel alargado dos doentes por exemplo com a monitorização remota em diversas situações há de facto ali um alargar de competências e uma partilha de competências quase implícita. isto é querendo por aqui de alguma forma uma referência à hospitalização domiciliária tão querida de Delphine tinha que trazer isso para aqui é um dos casos onde nós teremos alguma desta transferência de competências se calhar não explicitamente organizada mas que é necessária para fazer funcionar toda a experiência. Felizmente funciona provavelmente porque passa por baixo do radar de muita coisa e portanto não gera algumas barreiras mas calhar há outros exemplos também eu sabia que tinha que pôr aqui a hospitalização domiciliária e uma homenagem ao Delphine portanto tinha para dar uma coisa mas vocês temos que fazer de vez em quando estas coisas assim. Ora, o que é que é também necessário quando estamos a falar desta transferência de competências? Primeiro, é obviamente necessário haver treino adequado não é simplesmente dizer que se faz e pronto. E o treino adequado não é só na capacidade técnica é na capacidade de relacionamento também entre os diferentes grupos a capacidade de lidar com tecnologia quando for parte disso de parte dos profissionais de saúde lidarem com as famílias e os seus cuidadores ou com os doentes e os seus cuidadores familiares. Isto porquê? Porque um dos aspectos importantes em qualquer partilha é obviamente a partilha de informação não é só dizer o que é que cada um pode fazer é ter um conjunto de informação que é comum a todos para cada um poder desempenhar bem o seu papel e nem sempre essa partilha de informação ocorre de uma forma natural nem sempre é fácil organizá-la. Talvez aqui o aspecto também importante é que as mudanças neste exercício de competências não são mudanças de regimes legais. Não se faz no meu entendimento uma boa partilha de competências ou uma boa transferência de competências ou partilha de tarefas do que lhe quiserem chamar apenas mexendo na parte legal. Aliás, mexendo na parte legal provavelmente consegue-se garantir que nada muda porque fica a sensação de que aconteceu alguma coisa e não aconteceu nada. Portanto, a mudança importante é mesmo na cultura dos grupos e das profissões. E se não se mexer aí não vale a pena estar a fazer nenhuma mudança. Eu lembro-me sempre destas situações de há muitos anos atrás alguém dizer que se devia promover a inovação no setor da saúde através de uma circular normativa. E eu achei que era uma coisa que era um paradoxo, não é? Quer dizer, é uma contradição uma coisa da outra. E muitas vezes aqui temos esse dilema de como fazer esses aspectos. Ok, quando é que faz sentido termos esta ideia de transferência de competências ou partilha de competências? Proponho-nos uma checklist simples. Primeiro, fazer este task shifting ou task allocation vai contribuir para alcançar os objetivos do sistema de saúde ou não? Se sim, vamos perceber como fazer, se não, não vale a pena estar a fazer o esforço. Segundo, quem é que vai desempenhar novos papéis e se tem as competências adequadas que pode desempenhar? Ou se não os tem, se os pode adquirir com treino adequado? E competências aqui significa competências técnicas, competências de relacionamento, incluindo a forma de partilha de informação. Terceiro, existem barreiras legais ou de regulação que possam ou devam ser alteradas. Isto é, em vez de nós tomarmos aquela coisa de dizer, ah, isto não nos deixa fazer, vamos dizer, ok, isto não deixa, como é que tiramos do caminho? E ter isso como deliberadamente uma parte, uma parte do processo. E quais são as consequências para o funcionamento da organização? Ponto final. terá a última parte. Ou seja, o que isto pretende criar é apenas uma pequena short, uma pequena checklist de o que é que é de como é que se constrói uma racionalidade clara e documentada para que todas as partes envolvidas consigam perceber o que é que está envolvido, o que é que está presente nesta ideia de partilha de competências ou delegação de competências ou transferência de competências, se for o que quiserem colocar. Como fazer? Ok, este slide se calhar levava-me mais tempo do que aquilo que eu tenho aqui porque eu prometi que nós íamos recuperar algum do tempo atrasado, coisa que eu não vou cumprir, obviamente, porque ali havia um relógio que já me está a dizer que já me está a pressionar, não é? Mas aqui o meu ponto deste slide ou como fazer é nós temos também que perceber que temos que ter uma participação a vários níveis neste aspecto. Temos primeiro que garantir que a parte macro do enquadramento não é cerceadora de experimentar e de voltar atrás se não funcionar. Temos que garantir que as organizações que se envolvam nisto nesta ideia de partilha de competências têm a capacidade de adaptar a sua cultura a essas novas situações e isto é mais delicado do que parece porque não é simplesmente garantir que as pessoas que lá estão conseguem fazê-lo é se ele começar a mudar pessoas que tudo não descamba, não é? E esse é um dos problemas muitas vezes que nós temos em termos organizacionais em Portugal é que somos todos suficientemente pequenos e conhecidos uns dos outros para uma coisa funcionar bem num local porque duas pessoas ou três se dão muito bem basta uma sair e entrar uma outra pessoa diferente e aquilo e todo o processo para ou começa-se a arrastar e como é que se consegue criar uma forma diferente de funcionar da instituição que consiga sobreviver à saída das pessoas que criaram o processo é talvez um aspecto importante no fundo qual é o cimento que nós temos para que a transformação seja permanente e nem sempre isso é pensado de forma adequada terceiro ponto também um outro ponto importante e caro como podem calcular um economista é garantir que os modelos de pagamento são coerentes com permitir essa partilha de competências e partilha e delegação de competências que o task allocation isto porquê? porque muitas vezes eu acho que nós temos uma contradição básica entre o que se diz às organizações que queremos que façam e depois com os sinais que damos com a forma como organizamos o pagamento se eu disser assim quero que vocês tenham liberdade para escolher entre grupos profissionais como é que se organizam equipa multidisciplinar composição exata não precisa ser mesmo em todo o lado uns poderão ter mais nutricionistas outros mais enfermeiros façam como quiserem mas depois se vamos pagar a dizer olha diga-me lá quantos é que tem de cada um que é para eu pagar um valor associado a quantos enfermeiros têm a quantos nutricionistas têm quantos médicos têm etc estou a ter uma contradição eu não posso dizer que dou flexibilidade e depois ir cortar essa flexibilidade com um modelo de pagamento que não está associado a isso portanto a construção de orçamentos muito prática no Serviço Nacional de Saúde tem que ser coerente com aquilo que está a ser dito em termos de flexibilidade e nem sempre é mas uma vez eu acho que aqui o modelo das OLS tem algumas virtudes nesse aspecto porque ao ser um pagamento por capitação desliga dos recursos que são usados e portanto abre uma porta para essa flexibilidade então nós temos aqui uma oportunidade de ter essa coerência e sobretudo talvez evitar mudanças bruscas que não sejam planeadas que não sejam documentadas nos efeitos esperados isto é é bom que seja transparente para toda a gente o que é que está a acontecer o que se espera vai a resultar dado que depende tanto da questão de cultura que depende das pessoas como depende do relacionamento tem que ser muito claro o que é que nós estamos a fazer porquê pensar disto? Primeiro importante para a sustentabilidade técnica do sistema de saúde se nós tivermos a capacidade de usar de forma diferente os vários grupos profissionais podemos colmatar faltas permanentes profissionais em algumas áreas aqui nomeadamente a pensar em áreas geográficas temos dificuldade de atrair médicos e enfermeiros para uma área será que poderíamos organizar o trabalho de forma diferente nessa área de maneira a que eles possam ter também uma atratividade diferente para alguns grupos mais do que para outros como é que nós podemos lidar com esses aspectos? e aqui lembro-me muito de situações em que outros países utilizaram exatamente isso por exemplo a falta de médicos de salmínios em algumas áreas estenderam o âmbito do trabalho das equipas multidisciplinares e com isso conseguiram cobrir mais população a sustentabilidade social é talvez um dos aspectos que nós muitas vezes não falamos e tomamos como adquirido mas que por vezes eu acho que corre algum risco em Portugal que é qual é a capacidade do sistema de saúde em particular a capacidade do Serviço Nacional de Saúde em dar uma resposta em que as pessoas tenham confiança até agora nós não ultrapassamos esse limiar de confiança mas temos que ter o cuidado quando estamos a alterar alguma forma de funcionamento do sistema que as pessoas não percam a confiança de que o sistema que o Serviço Nacional de Saúde tem uma resposta para lhes dar que seja tecnicamente adequada mesmo que não seja da forma tradicional a que estavam habituados muitas vezes identifica-se a parte desta partilha de competências com uma lógica puramente financeira que é pôr profissionais que têm o menor custo a fazer coisas que os profissionais de maior custo fazem então provavelmente uma perspectiva errada primeiro porque em princípio em qualquer momento nós devíamos procurar sempre as melhores soluções que tenham os melhores custos para os objetivos assistenciais pretendidos ali sublinhado porque se fosse apenas obter os melhores custos fechávamos tudo era custo zero então nós temos sempre um algo que queremos atingir e qual é a melhor forma de o fazer devíamos estar sempre preocupados com isso e não apenas para se sentar se que chifre tinha ou não mas aqui o ponto importante é por vezes pode suceder que esta ideia de mudar a forma de funcionar significa até colocar mais profissionais mais qualificados pagar-lhes mais porque apenas como têm mais capacidade de resolução têm no nosso jargão mais produtividade vale a pena fazê-lo portanto está-se que chifre não é apenas pagar menos pode ser na verdade pagar mais para conseguir ter mais resultados e isso é importante pensar que é um modo de organização para conseguirmos atingir os objetivos do sistema de saúde e não um objetivo de baixar apenas os custos o último ponto deste elemento é a resiliência no sistema de saúde que entrou na moda nos últimos tempos nos últimos três anos que tornou-se a palavra da moda em termos da resiliência a ideia da resiliência mas este tipo de capacidade de funcionar com equipas flexíveis e com premiando tarefas também com doentes cuidadores tecnologia diferentes grupos profissionais é também uma forma de garantir alguma resiliência na medida em que pode permitir substituição entre grupos profissionais em situações de emergência e isso se nós pensarmos o que foi o tempo da pandemia e ainda apanhar a bocado um pouco do que a doutora Graça estava a falar se nós pensarmos bem no que se passou no tempo da pandemia pensem em quantas situações de task shifting e de partida de competências aconteceu que não estava programada a acontecer e que se nós estivermos à espera de um decreto regulamentar permitisse fazê-la não tinha acontecido nada e portanto ter essa flexibilidade acaba por ter valor também em momentos de emergência tentei procurar recuperar algum do tempo as coisas que eu não disse ou que vocês acham que foram bárbaras demais nós poderemos discuti-las agora no painel aceitando que os outros intervenientes me deixam sobreviver o tempo suficiente muito obrigado até já pedimos agora aos restantes participantes desta sessão que se juntem ao professor Pita Barros em palco para a conversa moderada pela jornalista Ana Peneda Moreira tendo em conta a escassez de meios nomeadamente de recursos humanos na saúde é essencial mudar a forma como fazemos determinadas tarefas nomeadamente no SNS que tarefas estão agora dedicadas aos médicos que dependem unicamente deles que poderiam ser feitas por outros profissionais muito boa noite obrigado a todos e cumprimento todos os elementos do painel o professor Pita Barros pela apresentação e pelas mensagens que nos deixam para podermos refletir eu acho que eu faço um passo atrás antes de pensar em que tipo de tarefas é que nós podemos ou não delegar eu acho que é fundamental compreender porque eu não dou como adquirido que haja falta de profissionais no país para superar as necessidades acho que há seguramente uma estratégia que é preciso considerar para que esses recursos estejam alocados nos sítios onde devem estar acho que essa é a primeira discussão que nós devemos ter e a segunda concordo plenamente que é a discussão da estratégia aliás ou seja eu penso que o task shifting é um tema da moda é um tema importante é um raciocínio que tem que se fazer e para o qual nós temos que estar disponíveis e abertos para poder concluir mas é um pouco um passo à frente daquilo que nós ainda temos que fazer dentro do do nosso próprio sistema e quando se fala em task shifting ou task allocation como dizia o professor Pita Barros também é preciso compreender que tipo de recursos precisamos de ter no sistema e que tipo de informação é que existe para que depois essa alocação seja feita que tipo de responsabilidade é quem a vai receber está disponível para assumir e acima de tudo de que forma que é para mim o mais importante de que forma isso tem um impacto sobre a estratégia de condução terapêutica do doente ou da prevenção da saúde do doente e há campos em que isso é mais fácil considerar outros em que é mais difícil porque nós temos claras dificuldades na comunicação não só entre grupos profissionais mas dentro de cada grupo profissional nós sentimos isso por exemplo nós ainda não temos resolvido o problema da comunicação de estratégias terapêuticas entre grupos profissionais a funcionar na mesma área geográfica por exemplo entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares ou entre os cuidados hospitalares os cuidados primários e os farmacêuticos portanto há estratégias de comunicação das quais depende o sucesso ou da intervenção terapêutica ou da intervenção de prevenção e saúde que não estão resolvidas e que do meu ponto de vista tem precedência antes de nós podermos considerar uma deslocação de tarefas por outro lado acho que a palavra base que eu gostei particularmente porque acho que é mais feliz até mais feliz que o próprio relatório da Comissão Europeia que o utiliza que o utiliza muitas vezes é a partilha de tarefas isso sim eu penso que é fundamental porque a partilha implica que haja planeamento estratificação de objetivos e definição clara de qual é o papel de cada um o task shifting pode não significar isso e essa partilha pode por exemplo passar por permitir que os enfermeiros os farmacêuticos também e até os próprios doentes façam determinadas tarefas mas por exemplo no caso dos enfermeiros há aqui questões nomeadamente no que diz respeito ao acompanhamento doentes crónicos doentes que têm dificuldade até de mobilidade deslocação que poderiam ser acompanhadas pelos enfermeiros eu estava ainda a fazer a pergunta ao Pedro Guimarães com certeza absoluta aliás nós temos esses modelos nós percebemos cada vez mais e não só com os enfermeiros com os farmacêuticos com outros grupos profissionais nós compreendemos quanto mais quando definimos uma estratégia partilhamos os objetivos quanto mais contacto o utente o paciente se assim for o caso tiver com diferentes níveis do serviço de saúde maior é a sua propensão para cumprir essa estratégia e para ouvindo sempre as mesmas recomendações porque todos conhecem a mesma estratégia chegar aos objetivos que nos propomos portanto isto já existe mesmo com a como dizia bem na gestão da doença crónica com os pacientes que têm um contacto ou nos cuidados sobre primários por exemplo ou com o seu médico familiar ou com o seu enfermeiro de família existe por exemplo nas situações da monitorização remota de doentes com patologias específicas em que já há vários programas piloto no país que funcionam muito bem e em que essa interação com diferentes profissionais do serviço de saúde melhora o atingimento do objetivo terapêutico mais uma vez numa partilha de uma estratégia que é definida e que todos conhecem e trabalham para o mesmo para o mesmo objetivo Leonel Fernandes ia-vos fazer também a pergunta eu gostava muito que tornássemos esta conversa mais pragmática perceber exatamente que exemplos é que podem dar origem a este tema que aqui estamos a falar a esta transferência e partilha de competências na saúde eu estive a ler um estudo que dizia por exemplo que em caso de acompanhamento de doentes que estiveram submetidos a sistemas de ventilação artificial e isso foi algo que aconteceu muito agora durante a pandemia os resultados mostravam que aqueles que tinham sido acompanhados por enfermeiros tinham tido melhores resultados não que os médicos não fizessem o mesmo acompanhamento mas resultava daí que os enfermeiros tinham tido mais tempo para esse acompanhamento e portanto essa essa reabilitação era mais mais rápida o que é que falta então para deslocar determinadas tarefas para aquilo que é a competência dos enfermeiros Boa tarde desde já agradecer o convite queria cumprimentar todo o painel cumprimentar a senhora jornalista nós aqui estamos a falar de uma área de intervenção que já é autónoma há muitos anos que é o enfermeiro de reabilitação e o enfermeiro de reabilitação e as outras especialidades é reconhecido e há um estudo que foi feito pela Universidade do Porto que revela que a especialidade é a enfermagem os utentes ter acesso aos enfermeiros especialistas têm uma melhoria e uma economia na sua saúde muito elevada isto aqui é uma área diferente isto é uma área que já está estudada e é a área específica dos enfermeiros os enfermeiros especialistas que nos outros países pode-se chamar enfermagem de prática avançada outra coisa quando nós discutimos transferência de competências se nós estamos a transferir competências de competências estamos a transferir também transferência de responsabilidades e agora nós aqui temos que ver duas coisas primeiro nós temos que assegurar ao utente que ele mantém o mesmo nível de cuidado e aqui não tenho a mínima dúvida quando nós falamos que os enfermeiros portugueses têm a melhor formação a nível da Europa e do mundo temos isto garantido mas essa transferência deve ser feita dentro das estruturas hospitalares ou dos cuidados primários o médico deixa de fazer para passar a fazer o enfermeiro ou essa transferência permitirá e deve permitir que o doente deixe de ter que se deslocar às unidades hospitalares isto aqui temos que pensar sempre na melhor forma de atuar perante o doente e não podemos estar a pensar no profissional se o doente tem benefício em ficar na sua zona de conforto no seu domicílio e aqui quando nós falamos ainda há bocado ali estava a falar com o doutor Delfim sobre a hospitalização como é que vai ser gerida por exemplo a nível das ULS se é a equipa que vai ter que ir ou se colabora com as equipas que estão nos cuidados primários e esta articulação mas aqui se calhar temos que falarem numa articulação de profissões e as profissões falarem de si como dizia o doutor Pedro temos que falar entre nós e se calhar conseguimos estar num lado uns e conseguir articular com os outros com outra profissão e haver uma comunicação isto é uma coisa mas concorda também com o que foi dito por parte do doutor que isso só pode ser feito quando existirem já sistemas de comunicação facilitados ou temo-me que a tecnologia que está implementada ainda não seja suficiente para haver essa comunicação não a tecnologia que temos implementada é mais que suficiente para as pessoas quererem é possível fazer esta transferência competências é as pessoas quererem agora se está preparado o caminho para isto tenho dúvidas se conseguimos lá chegar e quais são as suas dúvidas não está preparado porquê? porque nós temos uma coisa é o eu planear do ponto de vista estratégico outra coisa é o operacionalizar e para eu operacionalizar tem que ter as pessoas no terreno os profissionais de saúde médicos enfermeiros que estão a cuidar dos utentes que estejam capazes de prever isto e de ver isto porque não é só eu planificar nós quando falamos que queremos mudar ou queremos fazer um programa de saúde ou queremos mudar a forma de trabalhar em saúde se o operacional que estiver no terreno médico, enfermeiro nutricionista não o aplicar ele não muda nós temos que pensar é que o planeamento só é eficaz se estiver de acordo com os profissionais que o executam Helder Mota Filipe as farmácias têm reclamado para si algumas tarefas o Pedro Pita Barros dava há pouco o exemplo da questão da vacinação contra a Covid-19 mas há outros avanços também que papel mais ativo poderiam ter as farmácias nisto que é sobretudo o acompanhamento da população que eventualmente tem mais dificuldades de se deslocar ou que vive em meios mais longínquos há aqui outras competências que possam vir parar às mãos e devam vir parar às mãos dos farmacêuticos sim eu não gosto dessa ideia de vir parar às mãos eu acho que só virá parar às mãos se houver uma boa razão para vir parar às mãos e era aí que eu queria começar possam ser atribuídas não é ser atribuídas basicamente é ser reconhecido a utilidade e a competência para exercer essa função e por isso é que eu acho que nós normalmente começamos a discussão não da forma mais adequada na minha opinião isto é um bocadinho como o professor Pita Barros eu acho que nós temos primeiro que tudo em vez de cada um de nós olhar para o ato profissional e perceber o que é que está preparado para perder ou preparado para ganhar nós devemos focar na necessidade quais são as necessidades quem é que em determinadas condições tem mais capacidade mais competência para exercer a resposta àquela necessidade e se isto for assim torna-se tudo muito mais fácil porque se começamos do lado das profissões eu não pareço bastonário a falar mas eu acho que é esta atitude que as ordens devem ter e que resultou muito nesta discussão da nova legislação sobre as ordens que foi todos nós lutarmos para que o principal objetivo da missão das ordens fosse o utilizador afinal dos serviços no nosso caso os doentes e não a defesa dos profissionais de forma estrita digamos assim nós conseguimos responder mais adequadamente àquilo que são as necessidades e ao mesmo tempo entendermos entre nós sobre o papel de cada um para cumprir aquela necessidade e que necessidades já detectou que poderiam ter a resposta por parte dos farmacêuticos sim não fui eu só que detectei e dava estes dois exemplos no orçamento de Estado para este ano estão duas medidas que eu considero muito importantes que é a dispensa de medicamentos que até agora apenas eram dispensados no hospital em proximidade e a outra que é a renovação de terapêutica crónica são duas necessidades os doentes precisam de ter estes cuidados com comodidade e em proximidade e não terem que fazer 100, 200 quilómetros para ter acesso mensalmente à terapêutica mas e esta é a posição da ordem dos farmacêuticos apenas estaremos de acordo com estas medidas se forem adequadamente desenhadas e implementadas deixe-me fazer-lhe uma provocação durante a pandemia tentou-se de alguma forma haver aqui uma automatização daquilo que era a renovação de medicação de doentes crónicos e de repente começámos todos a receber mensagens no telemóvel eu recebi uma mensagem de uma receita eletrónica não fazia ideia de que se tratava a pandemia foi bom conheci também casos de pessoas que estavam a receber anticoagulantes porque tinham tido uma cirurgia por volta dessa altura são perigos como este que vem em causa todas estas boas vontades a pandemia foi boa para demonstrar onde é que estavam as necessidades e que havia vontade de as responder as respostas foram muitas vezes colocadas no terreno tendo em conta a urgência e não a qualidade da resposta e esse é um aspecto importante e isso liga-se com o que eu ia dizer basicamente é para que estas medidas sejam implementadas adequadamente tem que haver um conjunto de condições quer do ponto de vista técnico quer principalmente condições no terreno que permitam a comunicação entre os diferentes profissionais eu não posso dispensar em proximidade o medicamento sem que o farmacêutico hospitalar e o médico do hospital saibam que aquele medicamento foi dispensado em proximidade previamente ou a posteriori? a posteriori quando for dispensado mas também não posso deixar de ter capacidade de quando um doente me reporta um possível efeito adverso etc que não tenha capacidade de comunicar automaticamente ao prescritor ou à farmacêutico hospitalar a mesma coisa para a renovação na doença crónica eu não posso renovar uma receita sem ter a certeza que o doente está estável eu não posso renovar uma receita sem que o prescritor saiba que aquela receita foi renovada e se há algum feedback do doente que deve ser do conhecimento do prescritor deixa-me perguntar ao Pedro Guimarães conhece considera que um farmacêutico tem capacidade para perceber se aquele doente está estável ou não para continuar com aquela medicação exatamente eu acho que os exemplos que aqui foram dados são exemplos claros de como e da forma como foram postos de como a colaboração pode beneficiar francamente os utentes tanto na dispensa na capacidade dos utentes não terem que deslocar aos hospitais nas farmácias que tiverem essas condições e penso que era isso que estava a referir-se bem como apesar de haver uma noção de que nós temos de facto hoje em dia a tecnologia suficiente para podermos comunicar uns com os outros a verdade é que os sistemas não estão preparados para que essa comunicação se faça de uma forma em que haja um registro claro como aqui se disse e bem para que quem prescreve e quem cede possa ter a noção quase ao mesmo tempo de como é que está a ser feito e quando é que deve ser feito e mais ainda comunicar-se em tempo real se de facto uma dúvida que o utente condiciona a libertação da medicação crónica porque corresponde a um efeito secundário ou alguma coisa de que o médico prescretor não tem conhecimento portanto essa comunicação tem que existir e por isso é que eu digo que estes são bons exemplos de formas como pode haver colaboração em prol do utente e eu acho que isso é claro que é o objetivo final e já hoje de manhã disse que nós muitas vezes usamos à boca cheia o chavão de pôr o utente no centro e poucas vezes depois pragmatizamos essas soluções mas há de facto soluções que antes disso têm que ser encontradas para nós podermos assegurar também que estando no centro ele também está seguro e nós todos estamos a desempenhar a nossa tarefa com segurança Ana Sampaio que ideias têm os utentes as associações de doentes para esta transferência de competências que promete muito mas que também como já vimos pode trazer aqui algumas dificuldades e alguma problemática para o próprio doente estarão os utentes confiantes em deixar de ver o médico para passar a confiar no farmacêutico ou no enfermeiro para todas as questões eu sinceramente acho que o doente é a pessoa que está mais disponível pronto mas tem que ser envolvido ou seja principalmente se calhar os seus representantes ou seja as associações doentes deviam também ser envolvidas nestas alterações que se querem ou que se venham a promover e estamos dispostas realmente a participar o que dizia e bem muita gente fala de pôr o doente no centro mas depois esquece de envolver o doente e às vezes tomam-se decisões entre os profissionais e não se ouve o que é que o doente quer por exemplo nós temos que perceber o que é que o doente quer e o doente quer mais autonomia isso não há dúvida nenhuma porque os doentes crónicos são cada vez mais novos é preciso vermos isso porque cada vez mais a esperança média de vida vai andando portanto são cada vez mais novos e querem ter autonomia porque não querem ficar dependentes de um hospital ou um centro de saúde ou um enfermeiro ou um médico portanto autonomia é sem dúvida algo que o doente anseia já há muitos anos o seu cuidador também muitas vezes e essa autonomia passa por recorrer por exemplo ao farmacêutico para obter uma prescrição que sabe que vai continuar a ter que que aviar que são como se costuma dizer durante os próximos meses passa por ter enfermeiros a ir a casa o que é que o doente crónico necessita? Olha o que é que o doente crónico necessita? que não haja quer dizer que ele não tenha que pensar na renovação da receita porque é assim se o médico lhe diz que vai tomar aquele medicamento até à próxima consulta porque é que tem que haver uma renovação de receita? não tem que haver tem que existir um sistema que permita que aquela receita seja válida até à próxima consulta ponto portanto às vezes estamos aqui a discutir coisas que não tem razão de ser quanto a mim o que é que o doente espera por exemplo de um enfermeiro? espera que o enfermeiro lhe possa muitas vezes dar um apoio que muitas vezes o médico não tem tempo não há tempo do médico e às vezes aparece imaginem uma reação qualquer na pele uma mancha algo assim e o doente fica preocupado o que é que é isto? o que é que me apareceu? se calhar se ele tiver disponível uma enfermeira quem possa mandar uma fotografia tirada por telemóvel e enviar e perguntar olha tem que estar preocupado ou pode ser algo que eu possa falar com o meu médico que tem uma consulta daqui a um mês? são coisas simples que o doente quer o doente não quer nada de muito complexo e o seu cuidador também porque muitas vezes os cuidadores também ficam muito onerados de ir às consultas aos hospitais às deslocações tudo isso é tempo que nós temos que pensar que também é tempo que o cuidador está a desperdiçar ainda bem que fala dos cuidadores porque muitas vezes os cuidadores já se substituem aos enfermeiros e aos médicos ao fim de algum tempo em determinadas doenças o facto de haver aqui um sistema há pouco o Pedro Pita Barros dizia que uma boa partilha de competências não é preciso ser feita no âmbito da base legal mas se não existir aqui uma base que controle que fiscalize onde é que fica depois a responsabilidade? eu concordo um bocado com o Dr. Pita Barros nós tentamos sempre criar normas ou criar leis ou criar alguma coisa antes de envolver as pessoas no terreno e deixá-las funcionar e ver como é que a coisa vai como é que segue e depois então ir fazendo os ajustes muitas vezes nós temos que começar as coisas pequeno nós não vamos poder fazer esse sistema novo de saúde que pelos vistos é algo que se gostaria de fazer de um dia para o outro não se faz um clique e a coisa acontece mas o cuidador a vida do cuidador não ficaria facilitada se existisse uma estrutura em que ele soubesse a quem é que pode recorrer um profissional mais próximo para o ajudar em determinadas questões que agora precisa de o fazer recorrendo por exemplo a um hospital se essa estrutura não estiver montada será que não deixará de fora aqueles que têm menos capacidade para encontrar soluções eu não gosto de chamar estruturas eu acho que tem que haver um ponto de contacto ou seja aquele cuidador tem que saber que o ponto de contacto é ou o enfermeiro ou o médico quem é o ponto de contacto e tem que fluir essa comunicação o grande problema em Portugal pode ser feito de forma informal ou de forma formal isso é como quiserem mas o grande problema em Portugal é que os doentes e os cuidadores têm muita dificuldade em contactar com os médicos ou com os enfermeiros existe uma estrutura como diz e o problema é existir a estrutura ou seja tem que se ligar para um hospital para pedir para passar para o médico ou para pedir para passar para o enfermeiro isso é um inferno pronto a palavra saiu um primeiro e é verdade isso é um inferno ainda hoje estava de manhã a falar com a minha empregada e ela estava-me a dizer que tinha setenta e tal chamadas para um hospital porque precisava de alterar o dia de fazer as análises clínicas isto é verdade e ela acabou por ter que se deslocar ao hospital para alterar o dia das análises clínicas isto não cabe na cabeça de ninguém e é isto que está a acontecer ou seja não há um sistema de comunicação temos que dizer abertamente que temos que criar este fluxo de comunicação entre os doentes os cuidadores e o próprio médico o próprio enfermeiro o sistema que for relativamente simples reparem todos os hospitais todos os médicos têm e-mail só que não sei porquê porque nós eu já trabalhei e fui diretora numa grande empresa os e-mails profissionais não são não são das pessoas os e-mails profissionais são acessos ao profissional portanto não devem ser entendidos como os e-mails pessoais os e-mails pessoais são os e-mails que têm os nomes das pessoas e terminam nos arrobas de e-mails ou no arroba autemail ou o que as pessoas quiserem agora um endereço eletrónico que diz joaquim.silva arroba arroba centro hospitalar qualquer coisa não é um e-mail particular e é isto que tem que ser entendido se não quiserem utilizar esses e-mails que criam e-mails por equipas e eu posso vos dizer na minha realidade a minha associação durante a pandemia conseguiu-se isso conseguiu-se hospitais que criaram e-mails próprios para os nossos doentes crónicos conseguirem contactar os médicos os informeiros o que precisavam e porquê? porque não havia outra forma porque este tipo de doentes quando chegavam à urgência diziam vocês saiam daqui porque são doentes imunodeprimidos e portanto na altura a norma era nem pensar estes doentes no circuito hospitalar não aconteciam e o primeiro que nos aconteceu foi como é que nós vamos pôr os doentes em contacto com os médicos e foram as associações muitas delas que andaram a contactar os hospitais e a pedir por favor arranjei-nos um e-mail e conseguiu-se esse e-mail e ele continua a funcionar portanto era a pergunta que eu lhe ia fazer continua a funcionar e de forma eficaz sim de forma eficaz até algumas vezes nós até ficamos espantados porque nunca pensamos que esse e-mail funcionasse tão bem eu posso vos dizer alguns e-mails até já funcionaram para pedidos de opinião de segundas consultas e e fluiu a informação e por isso eu digo é ouçam tem que se perceber aqui como é que vamos comunicar todos aquilo que já falavam aqui e depois é trabalhar em equipa e esquecer que um é o profissional do farmacêutico o outro é o enfermeiro o outro é médico não trabalhar em equipa e como é que vamos fazer porque o doente mais sente num hospital quando está internado é que os profissionais não se entendem e isto é um facto e é isto que o doente sente porque eu posso vos dizer garantir e já me aconteceu a mim estar hospitalizada se é preciso fazer em um penso após a cirurgia e quando o cirurgião foi ter com o enfermeiro e disse temos que fazer o penso a esta senhora o enfermeiro virou-se para ele agora é a minha hora de café e portanto ficou o cirurgião à espera fiquei eu à espera e o enfermeiro foi tomar o seu café não tem problema nenhum do enfermeiro ir tomar café agora tem que se trabalhar em equipa e eles têm que aprender a respeitar os tempos uns dos outros e também respeitar-se o tempo do doente porque isto é algo que muitas vezes nós desvalorizamos na área da saúde não há problema nenhum de chamarmos os doentes todos para as oito e meia da manhã para uma consulta quando sabemos que a consulta é ao meio-dia já é mais raro nos hospitais mas ainda há profissionais que são assim isto é um desrespeito porque tanto é válido o tempo do doente como é válido o tempo do profissional de saúde que está à sua frente portanto temos que nos respeitar a Ana está já a falar de algumas questões que não são tanto estas que nos centram aqui mas que de alguma forma acabam por se cruzar e portanto pergunto agora ao Leonel Fernandes pegando nesta ideia de o respeito pelo utente esta é uma caixa muito habitual ter uma consulta marcada para as oito da manhã e perceber que para além da minha consulta às oito da manhã existem mais cinco que estão também marcadas para a mesma hora e o médico só aparece às nove ou às dez muitas vezes não porque chegou tarde ao trabalho mas porque estava a fazer outro qualquer serviço mas também e agora contando também uma experiência pessoal há dias eu estava numa consulta e o médico marcou um exame e segui de consulta e eu alertei o doutor dificilmente vou conseguir estar nessa consulta nesse dia porque o exame não vai estar pronto e a resposta que eu obtive foi às vezes é preciso deixar cair para mostrar o que está mal ora nesse sentido o utente depois é que paga e paga no sentido em que não há um sistema quando se vai a um hospital a verdade é que o exame depois de ser marcado automaticamente a consulta devia ser marcada e não era o utente que devia andar a subir ao primeiro ou ao segundo e ao terceiro andar para fazer isso portanto há aqui também quando há pouco o Pedro Pita Barros falava agora já não me lembro qual era a expressão mas de tarefas por omissão não é? transferência de tarefas por omissão no fundo isso vai também um bocadinho ao encontro do que estávamos a dizer há aqui necessidade de algumas questões começarem a ser automatizadas e se calhar ser o enfermeiro ou o médico que tem que controlar depois os tempos em que determinadas coisas vão acontecer através da tecnologia bem, nós estamos aqui a falar de uma coisa que é organizacional puramente organizacional e se nós temos um lençol com três bicos não conseguimos fazer uma cama inteira é tão simples como isto se eu tenho que ter um médico ou um enfermeiro que tem que atender 40 doentes quando se devia estar a programação para 16 ou 17 ou os utentes não são atendidos porque há uma sobrecarga de trabalho na saúde pode não haver falta de profissionais mas há uma sobrecarga de trabalho na saúde mas uma coisa não leva à outra se há uma sobrecarga é porque há a necessidade de mais profissionais pelo menos para avaliar aliviar essa sobrecarga eu aqui sou um bocado crítico se nós temos 30 mil enfermeiros no estrangeiro não tenho falta de profissionais tenho falta de atratibilidade e de empregabilidade a diferença é entre falarmos de números totais ou falarmos de pessoas afetadas aos serviços que são necessários portanto faltam ou não profissionais para as necessidades que existem nas unidades de saúde eu ainda não fui a uma unidade de saúde que tivesse em nível de enfermeiros uma dotação de enfermeiros de acordo que o que está protagonizado a nível de Portugal a nível europeu e a nível mundial nenhuma por isso faltam a OCDE tem médias de enfermeiros quase do dobro de nós e quando falamos da OCDE a nossa média que é baixa também vai baixar a da OCDE por isso quer dizer que os países ditos civilizados têm uma média muito superior a nossa cuidados disponibilizados à população eu aqui tenho que estar de acordo completamente com a associação de utentes se eu não tenho tempo se o médico não tem tempo para fazer a sua acha que 20 minutos e muitas das vezes 15 minutos numa consulta de psiquiatria medicina interna é suficiente para atender um utente Então por que razão é que não temos ainda os farmacêuticos a fazer algum trabalho que podia ser dispensado para o doente não ir apenas a uma consulta para prescrever uma receita O OCDE precisa de uma consulta médica Helder Mota Filipe diga Eu queria só voltar à conferência do professor Pita Barros e ao tema que é Já agora Helder já agora estamos a ver muita reação do público eu vou pedir novamente para que seja projetado o QR Code precisamente porque me parece que há interesse em participar ainda bem podem usar o QR Code eu há pouco esqueci de me dizer mas na eventualidade de terem dificuldade em usar o QR Code podem acessar este site e entrar com este código e da mesma forma responderão à pergunta que é colocada que neste caso é esta quais as áreas onde há mais potencial para partilha de competências e podem também fazer perguntas através da aplicação sim posso então aquilo que eu queria lembrar é o tema da conferência que é a transferência ou partilha de competências estamos preparados eu não tenho a certeza que os profissionais estejam preparados mas tenho a certeza que a organização não está preparada e tudo isto que temos estado a discutir eu posso ter 20 médicos e o serviço não responder e posso pôr lá 30 e o serviço continuar a não responder não é por falta de profissionais é porque a estrutura não permite aos profissionais produzirem ou produzirem mais a estrutura estamos a falar de questões informáticas nomeadamente o serviço nacional de saúde e a cultura que nós temos que tem que ser ao contrário temos que olhar para um serviço nacional de saúde que responda à sua missão que é garantir a prestação de cuidados de forma universal geral e tendencialmente gratuita e não para o processo e nós passamos a vida a querer perpetuar o processo mesmo que esse processo já não garanta os resultados e portanto por isso é que eu dizia há bocado nós temos que partir dos resultados e verificar quais são as condições necessárias para os resultados e por isso quando me pergunta não podiam os farmacêuticos fazer não sei porque o que é importante é perceber qual é o resultado que nós queremos garantir que esse resultado nas novas condições vai ter pelo menos a mesma qualidade que é suposto ter na situação atual e depois vermos quem é que pode intervir no sentido de garantir esses resultados mas é nessa pai há pouco dava um exemplo o doente quer mais autonomia quer poder ir diretamente à farmácia e ter acesso aos medicamentos que sabe que tem que tomar até à próxima consulta os farmacêuticos podem fazer essas renovações ou deveriam poder fazer há um aspecto nesta discussão que é colocar o formalismo tornar menos formal ou mais formal a prestação de cuidados tem que ser sempre formal e o formal não pode é ser sinónimo de prejudicar o resultado ou prejudicar o processo mesmo e portanto a prestação de cuidados temos que saber quem é que faz como é que faz e de quem é a responsabilidade e portanto não podemos criar no formalismo que é o médico não me não me prescreve e então eu vou ao farmacêutico o farmacêutico dispensa-me mesmo sem prescrição há leis que têm que ser cumpridas e há leis que existem por boas razões e portanto o formalismo tem que acontecer o que nós temos é que mudar a cultura e mudar a cultura é muitas vezes mudar as leis também na sequência da cultura que nós queremos deixa-me a dica certa para o Pedro Pita Barros que ouviu falar em leis e ficou logo de dedo no ar lançou aqui uma pergunta há pouco e deu logo a resposta esta transferência de competências é necessária e todos já perceberam que ela é necessária sendo que já se percebeu que ela é necessária faz sentido ainda estarmos a falar de formalismos não deveríamos já estar a pensar como é que se vai fazer quem é que fica com o quê quem é que cede o quê para quem é que se transfere determinada função identificámos o problema a necessidade e agora? e agora devíamos deixar um bocadinho de anarquia no sistema deixa-me explicar primeiro algumas destas transferências já estão a ocorrer e algumas vão ocorrer de formas insuspeitas por exemplo quando há bocado falava da tecnologia eu tenho um exemplo que não falei na altura mas para mim é muito engraçado ainda não é exemplo na verdade mas poderá vir a ser por questões tecnológicas uma entidade em Portugal foi perguntar a pessoas doentes idosos que estavam em casa que tipo de robô é que lhes seria mais interessante ter para acompanhá-los na sua vida diária e o que eles fizeram era um robô que cortasse as unhas eu acho que ninguém se lembraria disso o que isto significa é que muitas vezes o que os doentes querem não é aquilo que as ordens querem ou que os economistas imaginam que querem e esse é provavelmente o ponto mais importante o primeiro ponto para começar a falar em partilha tem que começar a partir dos doentes o segundo ponto importante é que não podemos esperar que todos estejam preparados para começar a mudar é preciso começar pequeno crescer rápido e portanto que o sistema tenha a flexibilidade suficiente para permitir essas mudanças se vamos estar à espera que todos estejam de acordo que todos estejam preparados para mudar as leis não vai acontecer o que é que as leis têm que ter e daí qual é a minha parte e a minha reação legal de certa forma é a lei tem que definir as responsabilidades eu acho que estamos todos de acordo agora não pode ser é cerceador a tudo o que a lei dá hoje o que as pessoas procuram na lei muitas vezes hoje é a segurança total sobre aquilo que tem que decidir que é se alguma coisa correr mal eu segui todos os passos que o decreto de lei dizia que eu tinha que seguir portanto a responsabilidade não é minha e portanto o decreto de lei muitas vezes ou as leis não servem para atribuir responsabilidades servem para tirar a responsabilidade porque eu digo que recebi todos os passos e enquanto não mudarmos esse bocadinho esse chip e aceitar que há um bocadinho de risco nas decisões associadas com esta partilha não vamos conseguir fazê-la avançar não vamos mudar e portanto eu não sou contra a existência de um quadro legal obviamente mas gosto da ideia de um pouco de anarquia no sentido de dizer há um elemento de responsabilidade que tem que ser deixado deixado à discricionalidade dos próprios profissionais de algum modo portanto não pode ser facilidade mas portanto estamos a falar num sistema que implicará nomeadamente a partilha de dados através de sistemas informáticos eventualmente mas portanto haverá uma maior possibilidade de expressão e uso indevido ou haverá por exemplo no caso estou a ver ali o quadro que vai aparecendo um apoio a um doente crónico que deixa de ser feito eventualmente em unidades hospitalares não é essencial que existam quadros legais que possam levar pelo menos à existência de fiscalização sim sim mas sem ter a necessidade desse quadro legal ser totalmente cerceador de alguma flexibilidade que exista por uma coisa é dizer é a responsabilidade outra coisa é dizer como é que eu garanto essa responsabilidade e posso dar alguma discricionalidade de cá a bocado eu creio que foi o Alan Motoflip que falou da questão que deve fazer quem tiver maior capacidade maior competência todos estamos de acordo com isso mas a parte interessante não é essa a parte interessante é quando houver vários profissionais que têm a mesma capacidade e a mesma competência como é que se vai escolher e a minha resposta é isso vai depender das condições de cada sítio e portanto se eu vou à partida estabelecer uma lei que diz que isto só pode ser feito por aqueles estou a eliminar possibilidades interessantes dos outros intervirem também mas se eu primifico que a lei diga que eles podem intervir e que têm responsabilidade sobre aquilo que decidirem eu não estou não estou a tirá-los à responsabilidade não estou a tirá-los à fiscalização estou a permitir que possam mais do que um consoante o sítio onde estejam poder ter o mesmo tipo de intervenção e é isso que é a verdadeira partilha enquanto que a partilha não é chegar ao ponto em que eu digo eu pego num bolo e digo qual é a fatia de cada um é de vez em quando o bolo é mais de um outras vezes é mais de outro consoante as condições que sejam necessárias de cada organização de cada local do que os cidadãos quiserem isso pode ser portanto a escolha pode ser por disponibilidade profissionais pode ser por custos pode ser por proximidade geográfica nós precisamos ter essa flexibilidade para termos esta partilha de competências a funcionar como deve ser Eu volto ali ao quadro para realçar que a questão dos doentes crónicos é entre a plateia a área onde há maior potencial para a partilha de competências e olhando também aqui para o feedback que nos chega através da aplicação há aqui duas partilhas uma precisamente do Xavier Barreto que diz que em sistemas de saúde do mundo existem enfermeiros farmacêuticos e técnicos de saúde a exercer papéis avançados a acompanhar doentes crónicos a realizar técnicas avançadas avançadas e muitos outros atos com excelentes resultados clínicos e com doentes satisfeitos e em grande parte dos casos não está em causa a transferência de tarefas trata-se antes de concluir que o doente pela sua condição clínica pode ser acompanhado por uma consulta de enfermagem ou farmacêutica ao invés de ter uma consulta médica porque a necessidade do doente é satisfeita pelo ato desse profissional reserva-se o recurso mais escasso para as situações em que o doente efetivamente necessita da consulta médica Ana Sampaio já respondeu a esta questão isto é algo que é bastante confortável para os doentes certo? É muito confortável e em algumas doenças isso já está a acontecer por exemplo mesmo na doença inflamatória do intestino em alguns hospitais foram implementados consultas de enfermagem e em caso de necessidade os doentes primeiro contactam a consulta de enfermagem e depois é o enfermeiro quem reencaminha ou não para o médico consoante a necessidade portanto aqui já estamos a falar disso mas como eu disse são coisas que estão a nascer informalmente como aqui já falamos que estão a nascer da necessidade de dar resposta aos doentes e da necessidade de que o sistema tem de que não é possível não é humanamente aqueles médicos que estão naquele hospital não conseguem dar resposta então vamos criar aqui um apoio dos enfermeiros o que muitas vezes acontece é que desaparecendo as pessoas muitas vezes estas coisas caem e eu posso vos dizer que lembro-me há uns anos que havia uma consulta destas num determinado hospital e que saiu o médico e foi tudo por água abaixo portanto isso acontece pronto e a questão por exemplo de prescrição eu vou vos dar um exemplo há uns anos quisemos pôr uma traduzir para português uma guideline na área da doença inflamatória do intestino que tinha sido produzida a nível europeu e em Portugal não se conseguiu traduzir a norma porque lá dizia que o enfermeiro prescrevia e eu pedi na altura autorização para se pôr um asterisco e se dizia que em Portugal o enfermeiro não podia prescrever pois houve bloqueio por parte dos próprios médicos de não quererem a tradução da guideline só porque isso estava mencionado portanto nós também temos que mudar aqui mentalidades porque isso já é feito lá fora em Inglaterra os enfermeiros prescrevem para estes casos de doentes crónicos estão estáveis a medicação é estável porque não não é? Lionel Fernandes e quando estamos perante um doente que necessita de cuidados multidisciplinares também nesses casos o enfermeiro pode de alguma forma substituir-se em determinadas tarefas ao médico quando o utente quando o utente precisa de cuidados multidisciplinares nós temos que conhecer os nossos limites e se o profissional conhecer os seus limites e atuar até ao seu limite e pedir a colaboração do médico a colaboração do farmacêutico e a colaboração do psicólogo e fazemos um plano um plano que nós na psiquiatria eu colo-defeito sou da psiquiatria nós na psiquiatria gostamos muito disto porque os planos individuais de cuidados os planos individuais de intervenção que é toda a equipa faz um plano centrado no utente eu creio que deixou cair o seu micro não é? exatamente fazemos um plano centrado no utente e a intervenção dos vários profissionais é centrada no utente de acordo com o plano que foi executado e aqui pois não há dúvida de quem é o que faz o que é porque foi acordado entre os vários profissionais o que cada um fazia mas eu gostava só também de falar aqui de um bocadinho do que estávamos a falar relativamente à consulta de enfermagem e em 2014 um projeto piloto que se fez no hospital de Guimarães sobre a consulta de enfermagem de saúde mental especializada de saúde mental foi boa vontade do conselho de administração porque ela não é financiada enquanto as consultas de enfermagem não forem financiadas como é que nós podemos fazer o que é autónomo e não estou a fazer transferência de competências mas isto já é autónomo só que não há financiamento se não há financiamento como é que um conselho de administração pode manter essas esporádicas não pode manter todas estas consultas de enfermagem especializadas sejam elas para a saúde mental para a saúde materna as consultas de reabilitação porque não são financiadas e aqui já não estamos a falar de transferência de competências estamos a falar de áreas especializadas autónomas e nós antes de falar de transferência de competências e se calhar no doente crónico nós temos a Andaluzia que o enfermeiro prescreve nós temos a Inglaterra que o enfermeiro prescreve mas se calhar ainda temos que fazer o primeiro passo que é como financiar as intervenções autónomas as consultas autónomas a nível hospitalar dos enfermeiros acho que isto é que é importantíssimo e em que áreas é que o enfermeiro poderia atuar nessas consultas autónomas o enfermeiro pode fazer a consulta na área das atividades de vida que estão descompensadas do utente este apoio ao utente o acompanhamento do utente e o encaminhamento quando necessidade para o médico da área que é feito isto nos cuidados subprimários o enfermeiro o enfermeiro de família acompanha o utente na área da enfermagem a nível das áreas especializadas hospitalares o enfermeiro que domina aquela área tem toda a competência para fazer o acompanhamento do utente crónico depois não poderá ao abrigo da lei portuguesa fazer prescrição farmacológica mas também o médico está lá tem que haver a comunicação entre o enfermeiro e o médico acho que isso deve ser pacífico num ponto de vista dos enfermeiros Pedro Guimarães Cunha deve ou não competir aos médicos definir a consulta que o doente vai portanto um doente crónico está a ser seguido de uma determinada especialidade o médico poderá ou deverá decidir que em determinados casos pode ir por exemplo à consulta de enfermeiros eu mais uma vez eu acho que nós estamos a ter uma discussão no sentido absolutamente errado que é tentar perceber o que é que corresponde a quem quem é que fica com o que é como é que parecemos uma família à volta de uma mesa depois do funeral doente querido a tentar dividir a fazer as partilhas e eu honestamente acho que isso é a forma errada de abordar a estratégia de tratamento do doente além disso há também aqui um certo número de caricaturas que vão surgindo que são sempre muito cómodas serem perpetuadas mas que hoje em dia já não fazem parte daquela que é esmagadora maioria da realidade de muitos sítios tem linha de conta os condicionamentos que existem e que aqui já foram assumidos por todos portanto eu desrescubro mas não resisto a contar a história do nosso senhor Jesus Cristo que veio um dia aqui a um centro de saúde português e tomou conta do corpo do médico de família e entrou um utente que tinha uma doença incurável a quem ele disse meu filho levanta-te anda que estás curado e ele se colocou cá fora e os outros perguntam como é que és médico novo é a mesma coisa nem me deu as tensões e nós podemos sempre entrar nestas caricaturas o que é que é fundamental não é decidirmos isto o que é fundamental é estar de acordo com a Ana Sampaio o que é fundamental é estar de acordo com o professor Pitor Barros quando ele se diz que o doente é o ponto focal e eu por exemplo dou um ponto de partida aqui eu acho fundamental como disse a Ana Sampaio que haja vários pontos de contato com o sistema e que esses pontos de contato estejam interligados para definir a melhor estratégia de ação em relação ao utente eu acho fundamental que possa haver uma estratégia de comunicação independentemente do profissional que é mas que está articulada para que o doente tenha o cuidado que precisa no momento em que faz o contato com o sistema e isso é o que nós temos que discutir nós não temos que discutir a divisão do quinhão com que ficamos porque isso está muito bem definido naquela que é a formação que todos nós temos todos temos um papel absolutamente diferente e tudo ele é meritório quando nós como estamos então mas nesse caso significa que não concorda com o termo pelo menos uma transferência de tarefas eu não acho que no momento em que nós não conseguimos no nosso país ter uma estratégia em que há uma definição de como é que o tratamento deve ser feito num determinado paciente e os diferentes grupos profissionais não conseguem definir ou estar de acordo com essa estratégia porque não comunicam entre si nós estamos a definir transferência de responsabilidades de tarefas do que quer que seja e depois como é que as coordenamos uns com os outros voltamos a ter o mesmo problema mas estamos durante um PRR e há ferramentas que estão a ser trabalhadas no sentido de poder haver maior comunicação um registro único do utente os nossos exames começam progressivamente a ir para uma aplicação e poder ter acesso a ela ou que poderá facilitar esse tipo de comunicação quando é que será a altura então de definir o que é que fatia é que fica para cada um mais uma vez não se trata de definir fatia se trata de partilhar o cuidado do doente e esse é que é o aspecto o doente não lhe interessa se chega primeiro ao enfermeiro ou se chega primeiro ao farmacêutico ou se chega primeiro ao médico o doente interessa lhe comunicar com o sistema e saber que tem um plano de cuidados que lhe vai ser feito e esta estratégia e eu até digo mais esta estratégia que às vezes é útil tentar dividir os grupos profissionais de forma a que eles estejam à cabeça uns dos outros para definir quem é que tem a responsabilidade do que é é uma estratégia falida porque a única estratégia que vai funcionar em prol do doente é quando todos os grupos profissionais estiverem integrados no seu cuidado e não tiverem que definir uma estratégia diferente nós estamos a ser avisados temos que concluir o painel mas só mesmo para concluir pegando aqui no exemplo dado pelo Pedro Guimarães Cunha esta ideia do homem que levanta-te e podes caminhar e afinal não tinha sido medida a atenção isso é a prova de que criamos determinados determinadas ideias de formas de estar é uma cultura que muitas vezes nos guia que leva a confiança ou a desconfiança se não existir aqui a percepção da sociedade de quem é que é responsável pelo quê se não existir uma informação de que o farmacêutico agora pode passar a fazer isto ou aquilo o enfermeiro também o que é que serão essas consultas de enfermagem essa ideia de que os outros profissionais poderão também fazer tarefas que até agora não desempenham haverá depois confiança no utente para aderir a isto que possa ser um bom plano mas que necessita claramente e como disse há pouco da colaboração do utente eu acho que essas questões nunca foram explicadas a ninguém ou seja hoje em dia o doente vai-se apercebendo disso no decorrer da gestão da sua doença ninguém lhe diz não aprende na escola primária que existe um centro de saúde e que o médico de família faz isto que o enfermeiro faz aquilo e que no hospital tem determinados serviços e que estão divididos por especialidades médicas isso nunca se aprendeu em lado nenhum portanto o doente vai andando vai confiando e vai gerindo a sua doença e é assim que temos conquistado sempre a confiança portanto a confiança remete-se quando realmente o doente sente-se que está seguro que está acompanhado que tem um telefone para ligar que tem um contacto que pode fazer e que alguém do outro lado lhe diz venha cá num caso de gravidade ou fique descansado vou falar com o seu médico e saber se é caso disso ou se pode esperar para a próxima consulta isso é que é interessante e portanto o que nós realmente temos que criar na área da saúde é esta possibilidade do doente ter um ponto de referência hoje de manhã a propósito do assunto perguntaram-me o que é que também a expectativa teria criada para uma inovação em saúde por exemplo eu acho que seria útil o doente crónico ter um gestor um gestor do doente que eu agora não vou dizer se é o médico se é o enfermeiro ou se é o farmacêutico a mim não me interessa quem é mas é um ponto de contacto a quem ele vai contactar e que vai dizer eu tive este problema é grave não é grave e se calhar por exemplo resolvemos muitos problemas até nas urgências porque muitas urgências também são pessoas que muitas vezes estão preocupadas têm uma doença crónica lhes surge aparece qualquer coisa não sabem como lidar e então não têm outra porta aberta que não seja a urgência porque ir para os cuidados primários com certos tipos de doenças crónicas não dá porque os próprios médicos dos cuidados primários dizem eu não sei o que é que lhe é de fazer Pedro Pitava esta questão ou para esta questão a tecnologia e os avanços a que estamos a assistir poderá ser um contributo essencial e poderá também fazer parte ela desta reorganização ou transferência de competências como lhe queiramos chamar vou ter a calcitude política ainda bem que me faz essa pergunta e porquê porque alguns desses aspectos já estão a acontecer há bocado falou-se aqui na renovação de medicação crónica e agora fui tentar verificar e demora cinco cliques a um doente pedir através da app do SNS que haja a renovação da sua medicação crónica são cinco cliques e significa que isso já ocorreu já está lá e depois haverá um médico que irá validar e portanto poderia ser um médico pode ser um profissional de saúde do outro lado que valide esse aspecto já substituiu a ida ao centro de saúde já substituiu o administrativo que lá estava o primeiro atendimento a marcação da consulta para ter a renovação ou ir à farmácia se fosse no caso da parte farmacêutica já está a acontecer eu acho que isso vai acontecer mais ainda com alguma desta transferência para tecnologia eu ficaria tentada a perguntar quantas das pessoas aqui sabem que isso pode ser feito não sei mas eu posso demonstrar com o telefone muito poucas mas muito poucas e daí a minha pergunta também no sentido se há ou não necessidade que se passe esta informação esta confiança aos utentes claro mas não sei se quer concluir mas estávamos a falar da importância da... Sim, estava só a dizer que muitas destas transferências e muito do que nós estamos aqui a discutir tem parte há uma parte importante que foi trazida pelo André que hoje não vamos ter tempo aqui de descascá-la toda o painel vai começar a bombardear-nos com tomates mas que é muito da colaboração que os profissionais de saúde das ordens que as representadas dizem que devem ocorrer choca com uma realidade que é quem é que recebe o quê em termos de euros no final do dia e isso tem que ser discutido também também faz parte desta discussão nós fugimos a ela aqui mas isso fica para o próximo painel de debate que a APA vai criar num próximo encontro sobre este tema tem que ser breve para terminar só mesmo para terminar porque há aqui uma coisa que é o fulcral da consulta de informagem que é a literacia em saúde e se nós conforme o doutor Pedro dizia eu fui lá e não me mediram as tensões é falta de literacia em saúde é pessoa que não tem a noção do que precisa para a sua necessidade em saúde e acho que a literacia em saúde é fulcral de ser desenvolvida em Portugal e é não resisto e sem essa literacia é possível fazer transferência estas transferências que estamos aqui a falar e que poderão passar por tecnologias por monitorização à distância nomeadamente alguns parâmetros claro que sim porque se eu centrar no utente a escolha ele tem que ter literacia ele tem que ter capacidade de escolha se eu o capacitar e quando me dizem que há bocado o prestador de cuidados e eu que trabalho prestador de cuidados começam-me a dar comissões que eu não quero eu não quero substituir o prestador de cuidados eu se conseguir pôr uma família autónoma excelente trabalhei bem porque a família tem que ser autónoma o utente tem que ser autónomo o utente sabe viver com a sua doença está bem eu acho que isto que é importante agora se nós conseguirmos dar literacia e capacidade de decisão e de escolha ao utente e se os vários profissionais tiverem várias competências o utente vai escolher o que melhor lhe serve e isso levar-nos a outra questão que tem a ver com a ajuda de pares e de doentes que possam usar outros doentes e também eles poderiam ser parte deste processo de transferências e nomeadamente os voluntários e portanto Xavier Barreto é marcar um novo debate para continuarmos com esta conversa para já terminarmos aqui obrigado a todos pela presença e pela atenção aplausos